Gente, o que é isso? O que o Kevin comentou na minha foto? Que isso? Olha o todinho, véi. Me stalkeando. Clarico. Leozinho. Oi, Tsuki, tudo bem? Oi, tá bem, e você? Tá bem também. Tá bonita hoje, hein, Tsuki? Sai daí, todinho. O todinho é foda. Aqueles ali já são os novos contratados, entendeu? Eles ficam, tipo, na parte mais terrestre. Eles ficam captando quem entra e quem sai. É um valheiro, né? É, tipo isso. Aí mais pra cá? Deixa eu ver se é pra cá. E aí? E aí?